Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde estou Meu destino não é de ninguém, eu não deixo os meus passos no chão Se você não entende, não vê, se não me vê, não me entende Não procure saber onde estou, se o meu jeito te surpreende Se meu corpo me dá-se sol, minha mente me dá-se sol Mas só chove, 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 chove Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro E fizesse parar de chover nos primeiros erros Meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol Mas só chove, 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 chove Meu corpo viraria sol, minha mente viraria Mas só chove, 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 chove Oh, 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 oh Oh, oh, oh